O Presidente Timorense Francisco Guterres Luolo Atoli Hirakne E no discurso da abertura da sessão legislativa da Tolo E a legislatura da LIMAC E o Parlamento Nacional Terça Se festado no Tete, o Parlamento Mãe folha estimilidade no sustentabilidade Ba governo nebedeit Maioria parlamentar nebedeit Governo, beleharituir resultado eleição No belemos moço e a momento nebedeit Durante o período de legislatura Ema número 1 e a nação ne declara Governo se irá rela oportunidade Atuatama proposta do Orçamento Geral do Estado Tinandinho Ruanulo Ba Parlamento Nacional O de troca regime do décimo nebelaudadão Relativamente à proposta de Orçamento Geral do Estado Para o ano 2020 O primeiro-ministro retirou-a Do debate em dezembro de 2019 Apresentando uma nova proposta Em janeiro de 2020 A retirada da primeira proposta E a subsequente rejeição Da segunda proposta do Orçamento Geral do Estado Em 17 de janeiro de 2020 Embora sejam atos políticos Atos da maior relevância Não representam por si só Atos a que a Constituição da República Atribua com efeito A demissão do governo Ou a dissolução do Parlamento Nacional Porque esta proposta de Orçamento Geral do Estado Foi rejeitado Foi argumentado que a rejeição seria por si só razão Para que o Presidente da República Devesse dissolver o Parlamento Nacional É importante clarificar que este fato em si Não constitui necessariamente A obrigação de dissolução deste órgão de soberania Efetivamente Este fato Não representou Uma grave crise institucional Pois o oitavo governo Continuava em funções E era-lhe admitido Pela Constituição Apresentar nova proposta de lei De Orçamento Geral do Estado Ainda que fosse dentro da mesma Sessão Legislativa Do Parlamento Nacional Que havia rejeitado A proposta anterior Também é de realçar Que o Parlamento Nacional Continuava no regular e pleno exercício Das suas funções constitucionais O Comandante Supremo das Forças Armadas Nemosa afirma Emahoto tem que consciente catac Afon governo Ida harituir Constituição Erdatel Haruka Niaiaia Autonomia Política Rodialao Niaknar Nudar Orgão Executivo Bahiaira Maioria Parlamentar Ida Muda Ida Nela determina catac Governo tem que mono Catenqui harriquedas Governo von Ida Octaviano Gomes Tito Livio Zemen Tito Livio